Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo E hoje a gente já está a bordo aqui do carro A gente está indo lá no sítio do meu irmão Porque, como vocês já devem ter visto no título do vídeo A gente vai fazer uma fogueira para a nossa festa junina Nossa festa vai acontecer daqui umas duas semanas só Só que esse final de semana é o final de semana que a gente tem em tempo Então está indo a galera lá em cima para fazer a fogueira E eu, como um bom criador de conteúdo, vou gravar para vocês Fechou? Lógico que não vai ser a fogueira mais alta do Brasil Até porque eu não sei nem quantos metros tem a fogueira mais alta do Brasil Mas ano passado a gente já fez uma fogueira de quase 7 metros, se eu não me engano E a gente pretende fazer uma fogueira mais alta Então eu vou gravar para vocês, para fazer uma resenha aqui no canal Para ter um conteúdo E eu espero que vocês curtam, fechou? Então vamos andando até lá Assim que a gente começar eu volto com vocês, fechou? Então rapaziada, seguinte Já cheguei aqui, não chegou ninguém ainda na verdade Eu não sei onde é que está o povo, porque já era para estar aqui E aqui vai ser o local que nós vamos fazer a fogueira Então qual é que é a nossa ideia? A nossa ideia é que a gente vai cortar Três árvores de eucalipto verde Para ser a estrutura da fogueira A gente vai fixar elas aqui no chão Fazer um buraco, enterrar elas E vai começar a pôr essa madeira aqui Aquela que está lá em cima Ao redor Amarrando assim para fazer a fogueira A gente pretende fazer uma fogueira bem alta Porque ano passado a gente já fez uma festa aqui A gente fez uma fogueira de 7 metros de altura Mais ou menos Só que como vocês podem ver que a gente tem a casa aqui do lado E tem um rancho lá embaixo A gente tem um limite de altura para fazer essa fogueira Porque se acontecer quando botar fogo ela cair Para não pegar fogo na casa, lógico E nem lá embaixo no rancho Então a gente tem um limite para fazer essa fogueira Mas a gente vai começar a fazer as coisas assim Que o povo chegar Porque eles me deixaram tudo na mão aqui Me fizeram sair cedo de casa Está frio pra caramba E não chegou ninguém ainda Mas vamos lá A hora que o povo chegar A gente vai começar a estudar melhor as possibilidades Fechou? A gente vai começar a estudar melhor as possibilidades A gente vai começar a estudar melhor as possibilidades A gente vai começar a estudar melhor as possibilidades A gente vai começar a estudar melhor as possibilidades A gente vai começar a estudar melhor as possibilidades A gente vai começar a estudar melhor as possibilidades A gente vai começar a estudar melhor as possibilidades A gente vai começar a estudar melhor as possibilidades A gente vai começar a estudar melhor as possibilidades Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.